Fala galera, eu sou o Rafael Terbuco, fisioterapeuta da Clínica Física e estamos começando outro Papo Terapia. Olá, eu sou o Felipe Palermo, como você já me conhece, estou aqui no Papo Terapia, Rafa, trouxe uma pauta para você, estudei antes, sabe que é importante, e disse que a Organização Mundial dos Jogadores de Futebol, que eu nem sabia que existia, falou que um em cada 10 atletas, ou seja, 10% de todos os atletas do mundo estão entrando em depressão com essa história de coronavírus, de quarentena e tudo mais, lembrando que é uma organização mundial, então no mundo está pior do que no Brasil, pode ser a federação, pode ser a organização, então o mundo está pior do que o Brasil, então os jogadores que jogam na Ásia, que jogam na Europa, eles estão numa quarentena muito mais forte do que a nossa. Então, na verdade envolve muito mais coisas, se vocês assistiram, a gente fala um pouco sobre isso, sobre os efeitos do isolamento social, no vídeo da Aline, e se vocês não assistiram, eles falaram a mesma coisa, não é só que vocês assistiram o que eles falaram, vocês assistiram o que eles falaram, na verdade eles fizeram essa pesquisa porque eles viram o nosso vídeo e tal. Pautando, né, a federação. Mas enfim, aqui se envolve muita coisa, gente, é um pouco mais com relação à psicologia esportiva, enfim, esse isolamento, ele tem deixado as pessoas inseguras com o futuro, né, e também tem a prática da atividade física, que tem toda uma liberação de hormônios e tudo mais, que são hormônios do prazer ou da recompensa, mas é um assunto bem interessante, Carlos, se você imaginar que um entre dez, uma pessoa de cada time de futebol, pode ser, sei lá... É, de cada time titular, né? Exatamente, um de cada time titular tá em depressão, né? Não que não seja tão comum também no futebol, porque é... Exato. Gente, tem vários casos de jogadores que ainda em carreira apresentam um quadro depressivo e principalmente logo que terminam a carreira, que aí eles sentem essa falta mesmo. É, cara, porque você que conhece bastante jogadores, você sabe, assim, é muita fama, muitas posições, os caras sentem falta de coisa, será que é só por causa dessa liberação de hormônios, de prazer... Então, essa parte mais científica da parada eu, óbvio, não domino, mas eu acho que é todo um contexto, né? A vida do atleta desses que a gente tá falando aí, que faz parte de, sei lá, 5, 6% de todos os jogadores de futebol do mundo, que são caras que estão sempre em exposição, sempre jogando os melhores campeonatos, que ganham bastante dinheiro... Exatamente. Eles sentem falta disso. É óbvio que é uma carreira que não é legal, eles vivem... Ontem, inclusive, eu tava assistindo uma entrevista do Kaká e ele falou, ele falou, cara, eu não sinto falta de absolutamente nada de futebol. Nada. Ele falou, eu vou em jogos, vou em estádio, ele faz muita coisa com o São Paulo, né, agora, e ele vai, ele fala, eu assisto aos jogos e eu não tenho uma vontade de pisar no campo. Isso é interessante porque tem uma frase célebre que diz que o jogador de futebol, ele morre duas vezes, né? Uma quando ele termina a carreira e outra quando ele morre de verdade. Sim. Então, ele sente a falta, é disso, é do treinamento, é da exposição, é de jogar, é de competir, porque a gente tá falando de jogadores que eles competem e performam no mais alto nível, né? Sim. Então, os caras sempre tem falta disso. Você falou do Kaká, mas eu acho que tem um pouco de diferença, cara. Por exemplo, o Kaká, ele era um atleta mesmo. Sim, sem dúvida. E tem aquele, então, eu acho que isso é aquela rotina de você acordar, treinar, se alimentar bem, jogar, performar. Ele falou, ele falou, cara, eu vivia de dieta, então... Por exemplo, você acha que o Ronaldinho Gaúcho, você acha que, sei lá, você acha que ele fica tão mal assim, é, pô, eu não sinto falta da rotina, até porque ele não tinha rotina, cara, provavelmente, Romário. Romário, esses caras assim. O que você acha que ele acordava sempre pra ir treinar, jogar, tipo, pô, super formato? Então, no início da carreira, sim, né? Porque até você chegar lá e mostrar que você é absurdamente bom... Ah, mas era diferente. Então, é isso que eu tô te falando. Depois de um determinado momento, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, eu tava lendo mais sobre a história dele, é muito interessante você pensar que em 2002, ele tinha 25 anos. Super novo, né? Muito novo e a gente já dava ele meio que como assim, tipo... Então, o cara tá, né? A gente consegue linkar, inclusive, tá passando várias notícias dele por causa do aniversário de 20 anos, acho, do... Do Penta? Não, do Penta não. Acho que da lesão dele. Ah, sim, de 2000, verdade, que eles foram faz dois anos parados. Tô tá aparecendo várias coisas sobre ele. E ele falando de 98, quando ele teve a convulsão. Sim. E eu acho que isso também tem a ver, imagina, se ele tinha 25 anos em 2002, em 98 ele tinha 21. 21. Ele já era o melhor do mundo, o final de Copa do Mundo é assim, você vai entrar lá e vai fazer três gols na final. Ele já comia a bola desde 96, velho. E aí bateu o pino antes do jogo. Porque eu te falo o seguinte, olha que interessante a carreira do Ronaldo, né? É um estresse psicológico, é muito interessante. O Ronaldo, ele parou super jovem. Ele parou com 35 ou 36 anos e na entrevista que ele dá na coletiva de encerramento de carreira, ele fala aquela frase que todo mundo lembra, né? Mentalmente, psicologicamente, ainda quero muito, mas eu também tenho que assumir algumas derrotas e eu perdi pro meu corpo. E em 2006, eu lembro, como se fosse agora, todo mundo falando que ele tava gordo, totalmente fora do peso. Só não se serve, né? E ele era um cara de 29 anos, velho. Olha o Cristiano Ronaldo e o Messi com 29 anos, foi agora, faz o quê? 3, 4 anos que os caras tinham essa idade. Eles estavam jantando a bola. Mas eu acho que quando esses caras pararem, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles vão sentir muito mais falta ou talvez seja um alívio, assim, ou talvez seja um alívio, porque eu acho que é muito particular, cara. É uma divisão, né? É uma linha muito tênue. Na vida do cara. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai sentir mais falta, porque ele tá... Ele é atleta, cara. Não só por isso, mas pelo contexto. O Messi me parece ser um cara mais na dele. O Cristiano Ronaldo, ele gosta mais desse lance de ser popstar. Óbvio que ele pode ser tipo o Beckham, que ele não deixou de ser popstar, né? Mas eu acho que tem muito o lance da rotina de treinamento, de desempenhar, de levar seu corpo ao máximo, que é muito bacana. Esse, pra mim, é a melhor parte do esporte, assim. É você levar o seu corpo ao desempenho máximo. Seu limite. Exato. Você conseguir saltar muito alto, você conseguir chutar bem forte, correr. Tudo isso é treinamento. O legal da Olimpíada é que é o supra-sumo do atleta. É o cara que corre mais rápido, que pula mais rápido, que nada mais rápido. Será que esses caras também estão em depressão? Podia ter um estudo sobre isso, cara. Cara, será que ele está estritamente ligado com a divulgação do seu trabalho? Eu acho que no caso do futebol tem isso que você falou, da exposição, do faturamento também. Sim, é dinheiro. Os caras, pô, o cara ganhava 500 mil, agora ele vai ganhar 100 mil. O cara fica triste. Isso, olha. Ah, pô, vai reduzir o salário. Agora só vai ganhar 100. Pô, o cara vai ficar meio chateado. Mas os caras continuam treinando, eu acho que de uma maneira igual, só não tem tanta exposição. Talvez isso faça um pouco de diferença. O atleta olímpico, na minha opinião, ele vive numa busca tão incessante pelo seu esporte, busca de reconhecimento, de divulgação, de mais dinheiro, de um marketing mais bem trabalhado. Então, quando um atleta olímpico encerra a carreira, como o Daniel Santos, Daniel Hipólito, Diego Hipólito, a Laís Souza, né? É bem, que sofreu um acidente. É, a Laís foi interrompida a carreira. Mas esses caras e essas meninas, eles buscam melhores condições de trabalho para os seus esportes. Então, não dá muito tempo de você ter depressão. Às vezes eles estão já envolvidos nas federações, às vezes eles já viram treinadores. Então, assim, você comparar o futebol no mundo, não é no Brasil, com os outros esportes olímpicos, é muito injusto. Então, eu acho que não dá tempo deles terem essa depressão, sentir a falta, sacou? Mas você falou do Diego Hipólito, e eu acho que quando ele perdeu o Mundial, o que ele entrou em depressão, e aí ele treinou tanto, ele era um dos candidatos na medalha de ouro, a imprensa, é, que ele caiu de bunda. Ele já levanta, fazendo aqui, ó, chorando já, porra, beijo pra caralho. A gente não valoriza os caras zero. Aí, do nada, você vai ser medalha de ouro, puta, é você, é você, aí o cara vai lá e cai de bunda. É engraçado, a gente cobra os caras de uma maneira muito louca, né, velho? Pô, difícil demais chegar lá. Resumindo, gente, acho que tem vários motivos para os caras estarem em depressão. Com certeza. Parte financeira, a insegurança, parte de treinamento contínuo, que é a rotina, a liberação de hormônios, que também é aquela recompensa, né, que você tem o pós-prática de atividade física. Mas é um debate bem legal da gente se fazer, não vai caber tudo num vídeo só. Claro. A gente vai continuar conversando aqui, depois a gente conta pra vocês. À medida que os casos forem aqui voltando, a gente vai comentando. Exato. Gente, esse foi mais um Papo Terapia com o Felipe Valerlo, sempre uns assuntos bacanas, tá? Pra vocês que ainda não seguem o canal, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem se vocês acharam interessante. E a gente tá preparando novos vídeos pra fazer e esse cara é sensacional. Valeu, tamo junto, rapaziada. Esse foi mais um Papo Terapia, é nóis. Terapia com o 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 T O que é isso?